O atlético em valentes combates, sai dos campos coberto de glórias. Pega a luta dos grandes empates, que lhe tem conquistado vitórias. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Se a cidade o programa a pareira, entre o povo, liberte e justiça. Se entre palmas a escrauta a bandeira, entre muros a tira da liça. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira. Cada dia que faça mais glórias, vem pousar sobre a nobre bandeira. Alvinegro, pendão de vitórias, a cidade te aplaça a bandeira.